e aí ovelha o garoto que eu comprei aí ó para essa máquina aqui ó o único console que roda em 4k aqui ó a galera não aceita não pô mas tem que aceitar pô o único console ver que controle lindo da por ver ver o único console sim bateria uma entrevista o que que eu comprei e aqui a 144 répsis aí eu coloco no xbox 120 répsis e 1080p para jogos de fps é foda isso o choro é livre aí